Olá, você está no canal do Giga, se inscreva, pior que tá, você não fica, sabe por quê? Eu te convido a participar da nossa comunidade maneira, voltada, atrás do preço justo, nesse país injusto. Antes de tudo, deixa seu like, comente, compartilhe, fique à vontade. Gostou do meu trabalho? Qualquer doação, aceito com gratidão a partir de um real. Não assuste pelo valor, isso aí é o acumulativo do que a gente tem arrecadado com muito carinho dos inscritos, beleza? É isso aí. Nosso Discord, é importante você aderir, está na descrição, porque é lá onde pinta as primeiras promoções. Estamos aqui na Enflare, um abraço aí para o pessoal da Enflare, tamo junto com o i5-10400F, que está por R$ 1.097, um excelente preço, excelente preço à vista, tá vendo? Um preço bem interessante, pode ser uma boa oportunidade para você. Se a gente pesquisar sobre o i5-10400F, na data desse vídeo, a gente vai entender que ele está mais caro na Kabum, ele subiu de preço, e na Terabyte está o mesmo preço. Eu vou até clicar aqui na Kabum para saber se é realmente o i10100F. É o i10100F, ele encareceu, infelizmente. E aqui na Terabyte, ele está o mesmo preço, R$ 1.099, e na Enflare, ele está R$ 1.097, está até mais em conta na Enflare. Cadê a Pichal? Vamos ver na Pichal também, para a gente tirar as nossas dúvidas. É, na Pichal está R$ 1.088, tá? É, a Pichal então está mais em conta. A Pichal está R$ 1.088, na Terabyte está R$ 1.099. E na nossa Enflare, vai estar saindo aí o bichão para você, R$ 1.097. Porém, preços bem fortes, bem atrativos, você vai ter essas três opções, é, para você realmente pesquisar, dependendo do frete, até compensa comprar na Enflare. Né, se a diferença não for muito grande, é interessante você prestigiar a Enflare, porque essas empresas menores, você está ajudando elas a crescerem, né? Bacana, pessoal? Então, você tem Enflare, você vai ter a Pichal e você vai ter também a nossa Terabyte aí, com preços interessantes. Bom, a gente tem essa fonte também aqui na Enflare, bem interessante. É uma fonte com três anos de garantia da EPCS. De acordo com a Teclab, é uma excelente fonte, é uma fonte boa. É, não é uma excelente fonte, não é uma excelência, é uma fonte custo-benefício de confiança. Isso que a Teclab diz desse modelo de fonte. O que me chama a atenção foi o preço, R$ 497. A vista é um preço razoável, sim, para uma fonte de 750 watts, com três anos de garantia. Então, é um preço interessante, sim, principalmente para quem está querendo pegar aí uma 3070, uma 3060 Ti, quer ter uma folguinha na fonte aí, tá vendo? Uma fonte interessante, né? Um três anos de garantia, até mesmo para aguentar uma 3080, não está ruim não, tá? A gente tem aqui no PC Maroto, um abraço, pessoal da PC Maroto, tamo junto. O i99900K, processador aí da nona geração, né? Seria o cargo-chefe da nona geração, o processador mais parrudo que tinha. Ele sempre foi um pouquinho mais caro, ele está por R$ 2.898, com o meu cupom. Ele vai cair para R$ 2.750, é um dos menores preços dos últimos tempos, R$ 2.750 com o nosso cupom, tá? De R$ 2.898 para R$ 2.750 com o cupom, jogo da velha Giga Game 5. Quando a gente observa a concorrência na própria Kabum, esse mesmo processador está saindo por R$ 2.979, Ou seja, você vai pagar R$ 230,00 mais barato comprando com o meu cupom aqui no PC Maroto. Realmente é um preço incrível. Eu recomendo para você, realmente, com muito carinho, de coração mesmo. Preço muito interessante mesmo, tá? E aqui na Combat, um abraço, pessoal da Combat aí, tamo junto. A gente tem um monitor Blue Case, ele voltou. 24 polegadas, 144 Hz, 1ms, Full HD por 1.038. Cara, corre, oportunidade. E, ó, a prazo, R$ 1.179. Excelente preço. Bate em qualquer empresa. Pode pesquisar Kabum, Terabyte, Pichal. Na data desse vídeo, a Combat tem o melhor custo-benefício de monitores competitivos do mercado. Não tem um preço mais barato que a Combat nesse segmento na hora desse vídeo, tá? O Blue Case é um monitor com uma marca muito boa. É uma marca, assim, bem confiável, tá? E 144 Hz, 1ms, é show demais. 24 polegadas por R$ 1.000, R$ 1.038. Vai sair quase R$ 1.000, que tem meu cupom aqui também na Combat, que é o cupom GIGAGAMES. Ele vai sair aí, cara, por R$ 1.030, R$ 1.020, aproximadamente. Vai ajudar no fretão aí, entendeu? E a prazo vai sair aí uns R$ 1.060, R$ 1.160 com meu cupom. Não tá ruim, não. Agora, se você quiser uma outra opção, a gente tem o HQ aqui no Submarino, vendido pela Skill Game. E ele é curvo, né? O diferencial dele. Ele é curvo, R$ 1.65 Hz, 1ms, da marca HQ. A marca HQ divide muitas opiniões. Tem pessoas que falam muito bem, tem pessoas que falam muito mal. O pessoal é meio dividido. R$ 1.169, à vista. E a prazo, R$ 1.300, ele tá mais caro. A questão dele é ser curvo e ter uma taxa de atualização um pouco superior. Mas em termos de marca, a Blue Case, eu gosto mais. Eu simpatizo mais com a Blue Case. É uma questão pessoal, nada contra a HQ, tá? E a atualização realmente é superior da HQ. É ter a vantagem de ser curvo, mas também é mais caro. E eu deixo pra você resolver qual o melhor custo-benefício que você entende. Na minha opinião, esse Blue Case da Combat tá sensacional, beleza? É isso aí, espero que você tenha gostado. Um abraço, Deus abençoe a sua vida. Tamo junto e até a próxima.